Olá, tudo bem, isso é o Pop Esportes, no Mercadão da Bola da nossa Copa do Mundo do Interior Intermunicipal 2024, sexta-feira, 15 de março de 2024. Essa seleção tem que trabalhar muito rápido, não é isso? Demais, né, povoqueira? Em nome da CBF, FBF, imobiliário de Tibiraba e deputado Alex da Petan. E a seleção de Itamaraju, Carrossel Azul, já encontrou o substituto do Eide. Brincadeira? Encontrou o substituto do Di Maria, agora encontrou o substituto do atacante Eide. O príncipe artilheiro está de volta. Isso mesmo, toquinho, Nayan está de volta à seleção de Itamaraju. O príncipe voltou, com a alegria de Murilo, de Café e companhia. O príncipe voltou. Nayan, atacante 31 anos, natural de Tororó da Bahia. Ele está de volta à seleção de Itamaraju, onde foi campeão artilheiro em 2018. Seis anos depois, o atacante promete fazer bonito e continuar sua história na seleção que o projetou para o Intermunicipal. Seja bem-vindo, príncipe! A nação do Carrossel Azul agradece a volta dele. Olha o cruzamento, Nayan de cabeça! Gol! Autorizou e foi pra rolar, Nayan, chupo grosso! Vem, Nayan, abre o espaço! Gol! 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 Gol!